Eu ouvi dizer que o Duende Verde tá em algum lugar por aqui Ai, ai, onde que será que ele está? Ai, ai, eu tô procurando ele há maior tempão e até agora nada deu encontrá-lo Ai, caramba, viu? Deixa eu ver, deixa eu ver Hum, nada dele por aqui Ai, ai, nada dele por aqui E, ah, olha, tem uma menina ali Parece que é a Sakura do anime do Naruto Ai, ai, eu acho que eu vou perguntar pra ela Onde será que o Duende Verde foi parar? Ai, deixa eu ir ali, ai, ai, deixa eu subir aqui Ei, Pitoco, toma sua comidinha Toma aqui O Sakura, oi Sakura Aqui, em cima do muro, olha Oi, o que você tá fazendo aí? Eu vim aqui te fazer uma pergunta É coisa rápida Pergunta? Por acaso você viu o Duende Verde em algum lugar por aqui? Alguns policiais falaram que ele tava nessa área, perto dessas casas Duende Verde? Não Não? Ai, ai, não Não, eu nunca vi ele É porque ele é um, literalmente o Duende Verde Ele anda em cima de um planador Ele fica voando por aí Não vi, ele não passou por aqui não Mas se por um acaso eu ver, eu te aviso, tá bom? Ai, tá bom Muito obrigado Porque eu tô procurando ele amanhã ao tempão Em todas essas casas aqui E nada de eu encontrar ele Inclusive eu já tô até cansado Ai, ai, ai Se você não tem um sensor ou alguma coisa assim de aranha Eu já ouvi falarem isso Eu tenho e ele tá ativando por aqui por perto Mas eu não encontro o Duende Verde em lugar nenhum Eu achei que ele poderia estar por aqui Ou você poderia ter visto ele Será que ele tá te enganando? Ai, eu não sei Ele pode ter colocado alguma coisa que faz o sensor aranha ativar quando ele tá longe Eu não sei o que tá acontecendo Mas o meu sensor aranha não para de ativar Escuta, você parece cansado Quer tomar um pouco de água? Ai, eu tô muito cansado Ai, quero, quero sim Nossa, eu tô muito cansado E olha, eu tenho uma piscina também Se você quiser dar um mergulho pra se refrescar, não tem problema Ai, se você deixar Porque tá muito quente aqui debaixo dessa máscara e desse uniforme Por isso que eu tô até sem camisa, tá vendo? Ai, então pode vir Vem aqui, eu vou abrir o portão pra você Ai, tá bom Não precisa abrir, não Eu sou o Homem-Aranha Pode deixar que eu pulo por aqui, ó Ah, tá bom Mas cadê a sua piscina? Eu não tô vendo ela em lugar nenhum aqui É desse lado Do outro lado Vamos entrar aqui pela minha garagem, alguém? Ah, tá bom, tá bom Nossa, eu não sabia que você morava por aqui, Sakura Sério? Você não sabia? Não, eu nunca tinha te visto aqui Ah, tá Deixa eu pegar aqui um copo de água pra você, tá bom? Ah, tá bom, tá bom É, pega aí Nossa, eu tô com muito calor Cadê a sua piscina? Até agora eu não vi ela Pode procurar Ela fica aqui Ah, ah, peraí Isso, ela fica aí nesse cantinho Ô, Sakura Vem aqui rapidinho Você precisa ver uma coisa Ai, ai, ai Fica dentro de casa Fica dentro de casa Olha pela janela Mas o que? Como eu vou ver? Pela janela Não vem aqui fora não É melhor Olha aqui, tá na sua piscina Aquilo É o Duende Verde O meu maior inimigo O que ele estava procurando? Ai, ai, o que ele faz aqui? Nossa O que ele fez com a minha piscina? Nossa, ele deixou a água toda verde Não acredito Eu acho que ele infectou a água Caramba Por que ele fez isso, Homem-Aranha? Ai, eu também não sei Mas eu preciso derrotá-lo de uma vez por todas Ai, o Duende Verde Olha o que você faz aqui na piscina da Sakura O quê? Você queria se refrescar e você entrou aqui? Ai, não Volta pra lá Ai, ai, não acredito Eu vou ter que derrotá-lo, Sakura Ai, fica aí Derrota ele Ai, pera Eu vou utilizar a minha teia de choque Ai, toma isso Toma isso, Duende Verde Ai, ai O quê? Você tem uma armadura que repele a teia de choque? Ai, não acredito Então vai ter que ser assim Toma Ai, ai, toma Ai, toma Ai, toma isso aqui Toma Ai, ai, nossa Ai, caramba Ai, ai, nossa Essa água tá me deixando fraco Ai, pera Deixa eu escalar Ai, ai, vem aqui Trata de vir aqui, Duende Verde Toma Toma isso aqui Ai, caramba Nossa Eu acho que ele fez alguma coisa na água Que tá deixando ele mais forte Olha Eu posso sair aí fora Não, é melhor você ficar aí dentro Pois ele é muito perigoso, Sakura Toma Eu queria te ajudar Eu acho que eu consegui afogá-lo Você esqueceu que eu sou uma ninja Eu acho que eu consegui afogá-lo Derrotei ele, olha Ai, caramba Você derrotou? Sim, sim Pode sair agora Eu vou sair aí Vou sair, vou sair Nossa, eu acho que eu acabei conseguindo derrotar ele Ai, eu preciso sair dessa água infectada Ai, ai, caramba Eu não sei se ele realmente foi derrotado Sim, ele usou o planador pra desaparecer Mas eu acho que eu consegui derrotá-lo Porque eu afoguei ele lá embaixo da água Nossa, entendi Mas e agora como você vai se refrescar com essa água toda infectada? Ai, não, eu não acredito Ai, mas não tem problema, Sakura Outro dia eu posso vir Mas agora você vai ter que chamar o limpador de piscinas, né? Pra limpar essa água É verdade Mas olha Acho que eu tenho uma solução Eu tenho uma banheira Deixa eu ver se ele me infectou também Ó, tá limpinha Nossa, caramba A gente poderia entrar na banheira Você poderia ir comigo, não é? Claro Eu vou colocar meu biquíni e já volto Ai, tá bom, tá bom Vou ficar te esperando aqui Ai, caramba, viu? Nossa Já volto Pera aí, tá bom? Tá, tô te esperando aqui Ai, ai, nossa O meu sensuário ainda não para de apitar Eu acho que o Duide Verde simplesmente saiu daqui com o planador Ele fez alguma coisa Ai, ai Tá, tô te esperando aqui fora, viu, Sakura? Já tô indo Já tô saindo Pera aí É que eu tô trocando de roupa Ah, tá Você colocou o biquíni Não posso entrar na banheira de roupa, né? Nossa, caramba Esse seu biquíni é muito bonito, hein? Nossa, você achou? Ai, eu sim Ele é muito top Eu adorei Bom, então vamos logo entrar aqui na banheira Porque ralou muito mesmo, né? É, sim Tá muito mesmo, tá? Então, olha Eu vou ficar pra essa parte aqui E você senta aí Entrando aqui Pronto, pronto Vou ficar bem aqui, olha Ai, caramba Nossa, a água tá muito boa Tá me refrescando bastante Acho que eu vou fazer uma dancinha pra você, ó Que dança é essa? Nem tem música tocando Por que você tá dançando? Eu vou tentar mergulhar Ai, ai, tá bom Nossa, caramba A água tá boa Por que você tem uma banheira e uma piscina na sua casa? Porque essa banheira, ela fica quente a água às vezes Ah, entendi Mas a água da piscina não fica quente, né? Não, só a da banheira mesmo Mas ela tá bem gelada agora Eu acho que você tem que regular ou fazer alguma coisa Aí a água fica decidida É porque eu desliguei Ela é elétrica Tem que ligar pra ela ficar quente Ai, ela tá bem gelada, Sakura Mas olha Eu acho que já tá na hora de eu sair e voltar Porque eu acho que o Duende Verde tá solto por aí ainda Tá bom Mas a gente pode ficar mais um pouco, não? Não Sakura Você tá me prendendo, me segurando Me deixa sair daqui Eu não tô conseguindo sair Por que você tá me segurando assim? Porque você é bem bonito Né, Homem-Aranha? Você me salvou daquele Duende Verde Aquele estranho lá Tá, mas é porque eu sou um super-herói Eu tenho que salvar todos Não só você Então eu preciso ir, Sakura Me solta agora Me solta daqui Não, não Fica aqui, fica aqui Vem aqui que eu vou te dar um beijinho O quê? Não Me solta daqui, Sakura Sai 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 Ai, me deixa sair daqui Volta aqui, volta aqui Não Ai, pronto Me libertei Não, não acredito Não, volta aqui Volta aqui Cadê você? Onde você foi? Eu tô... Em cima da sua casa Ai, ai Não acredito que você tá fazendo isso comigo Não, volta Você ficou me prendendo aí Volta aqui, volta aqui Eu não quero que você suba aqui Eu não acredito que você ficou me prendendo aí Pra eu ficar me beijando Não, eu não fiz isso não Vem aqui Que eu vou... Vou falar uma coisa séria agora Vem, vem Ai, tá bom, tá bom Eu quero só ver, viu? Eu já volto Vou trocar de roupa Eu não vou mais ficar aqui na piscina Pera aí Ai, tá bom, tá bom Eu vou ficar aqui na banheira então Te esperando Ai, não acredito Ai, você... Tá chato Não quis que eu te beijasse É claro que não Porque eu sou um super-herói E a minha namorada é a Mary Jane Não a Sakura Igual você Ah, mas o que que tem a ver? Eu só queria te beijar Mas você não pode ficar me beijando, né? Já voltei Ai, tá bom O que foi? Você é tão lindo, Homem-Aranha Hum, você vai entrar aqui de novo não, né? Ai, acho que vou O que? Não, não Ai, Sakura Não acredito mais em você Não acredito que você ficou fazendo esse tipo de coisa Olha, quer saber? Eu vou embora de uma vez por todas E não vou voltar E olha, já que o Duende Verde já veio aqui na sua casa Acho que ele não vai vir mais Então você já tá segura, viu? Ah, saiu o Duende Verde aqui Me ajuda, me ajuda Cadê ele? Cadê ele? O que? Nossa Eu caí na piscina infectada O que? Não Não Para com isso Eu vou embora daqui Ai, ai Eu vou embora daqui O que? Não O que? Eu tô no seu trampolim Ai, pera Eu preciso sair daqui Ai, ai Pronto Pronto, olha Vem aqui Não, não Eu vou embora Que não vai embora Eu não acredito Você queria ficar me beijando Então eu vou embora de uma vez por todas, viu? Tchau Tchau